Diz que denúncia da sindicatofobia, hein? Olha que coisa. O sindicato lá de São Paulo, o SindyPD, lançou um telefone pra você ligar, caso você esteja sendo vítima de sindicatofobia. Alguém tá criticando o sindicato perto de você? Tá criticando os sindicalistas? Não pode? Liga lá pro diz que denúncia de sindicatofobia, ou como ele chama aqui, assédio antissindical, ou não sei o que lá. Zap denúncia, diga não as fake news. O sindicato, na verdade, é bonzinho. Ele leva o seu dinheiro, ele quer impor o imposto contra você, ele quer tirar o seu dinheiro, mas eles são pessoas bonzinhas. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por sindicalista da direita e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, do visãolibertaria.com. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então qual que é o assunto aqui? Vocês sabem, o imposto sindical acabou, não, a reforma traorista do Temer, o governo Lula queria voltar com o imposto sindical a qualquer custo, mas não tem chance de passar no Congresso, o Congresso já deixou claro que não vai voltar a volta do imposto sindical, porém o STF, o grande amigo dos sindicalistas, o Gilmar Mendes, mudou o voto dele e passou a aceitar o que antes eles consideravam inconstitucional, que é um negócio chamado contribuição assistencial, né? E o que é a contribuição assistencial? O sindicato pode, numa assembleia, definir que todos os trabalhadores daquela categoria vão ter que pagar uma porcentagem referente à última negociação coletiva, em termos de que, ah, não, você ganhou um aumento de tanto, então o tanto desse aumento tem que ir pro sindicato e coisa e tal. Isso é um absurdo também? Também é uma coisa injusta, por quê? Porque a maior parte das vezes esses ganhos que acontecem nessas negociações nem é porque o sindicato exige o mesmo, é muito mais porque as empresas querem mesmo fazer esse tipo de reajuste, raramente o sindicato tem alguma coisa positiva no final das contas para apresentar, né? Mas o STF aceitou isso, foi uma espécie de cala-boca para o sindicato para permitir que eles ganhem algum dinheiro. Só que o STF determinou que tem que dar o direito de oposição, o que é o direito de oposição? Se o sindicato se reunir e estabelecer que você tem que pagar essa contribuição sindical, contribuição assistencial obrigatória, isso vale para todo mundo, não apenas para quem é afiliado ao sindicato, se eles estabelecerem isso, você pode entrar com a chamada carta de oposição, dizendo que você não quer pagar isso aí. E aí, nesse caso, o sindicato não pode te cobrar esse valor, né? Só que, como eu já expliquei para vocês, é evidente que ia acontecer da dificultar, dos sindicatos dificultarem você de entregar essa carta de oposição. E tem inúmeras coisas que eles fazem, horários reduzidos para você entregar a carta, pouca gente atendendo, aí ficam filas enormes, né? Em dia de trabalho, ou seja, eles têm que faltar o trabalho para entregar a carta de oposição, ou seja, eles fazem de tudo para dificultar você entregar a tal carta de oposição. E se você entregar a carta de oposição, ainda tem muitos que, mesmo tendo a sua carta de oposição, vão mandar a cobrança para a empresa. Porque, lembra, é a empresa que desconta do seu salário. E se o sindicato manda para a empresa dizendo assim, essas pessoas aqui têm que pagar essa contribuição assistencial. Então, a empresa é obrigada, ela não pode se furtar a descontar do salário dessas pessoas, esse valor, e repassar o sindicato. Então, mesmo o sindicato recebendo essa carta de oposição, muitos ainda fazem esse truque de ignorar esse troço e cobrar de uma vez, na expectativa que as pessoas não vão fazer nada, vão deixar para lá. Então, é muito chato isso. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que ninguém quer pagar essa porcaria desse imposto sindical. Isso é a maior prova de que sindicatos não servem para nada mesmo. Porque, veja, se o sindicato realmente ajudasse, se as pessoas, os trabalhadores aqui no Brasil, entendessem que o trabalho do sindicato é uma coisa positiva, ele realmente conseguiu um ganho salarial, alguma coisa importante, a pessoa não teria nada contra ajudar o sindicato. O problema é que não é isso. A maior parte do sindicato não faz porcaria nenhuma, a negociação feita nas fochas completamente com o patrão, e no final das contas, acabam aceitando aquele aumento, e fica por isso mesmo, e o cara tem que pagar. Ou seja, a maior parte do aumento ainda vai ter que ir para o sindicato, ao invés de vir para o funcionário, para o trabalhador. Um absurdo isso daí. Parece que isso virou padrão. Está todo mundo entregando carta de oposição. E aí, o Sindicato de Processamento de Dados de São Paulo, o Sindipd, SP, lançou aqui na página deles, Sindipd lança o Disque Denúncia contra a Entrega de Carta de Oposição Contra Assédio Antissindical. Caramba, o que é isso, né? Então, você lendo aqui, o que eles estão falando é o seguinte, não, é que tem pessoas assediando sindicalistas, dizendo que sindicalistas não servem para nada, você não precisa de sindicato, eles só querem o seu dinheiro. Ah, acho que estão falando de mim. Enfim, sindicato não faz nada por você, entrega lá a carta de oposição, acho que eles estão falando de mim mesmo. Então, no final das contas, o ponto é esse, o meu ponto sempre foi esse, eu não tenho nada contra sindicato. Eu acho que ser uma associação voluntária, as pessoas querendo se associar voluntariamente a um grupo para negociar com o patrão, é perfeitamente válido, não tem nada de errado nisso aí. O problema é que aqui no Brasil se criou uma cultura sindical que é quase cartorária, é quase burocrática, não serve para absolutamente nada, a culpa disso tudo foi lá do fascista do Getúlio Vargas que inventou esse negócio de sindicato monopolista obrigatório, né? Aqui no Brasil você pode criar um sindicato, para uma determinada área, você é monopolista, você não tem concorrência. No mínimo, deveria ter isso, você pode escolher qual sindicato você quer fazer parte dentro daquela categoria. Ah, mas eles vêm, não, mas aí vai enfraquecer o sindicato? Não, vai enfraquecer nada, ao contrário, vai fortalecer. Por quê? Porque os sindicatos que mostram resultado vão acabar crescendo, e os sindicatos que só tem pelegada, que só quer ficar ganhando dinheiro sem fazer nada de certo, vão acabar diminuindo e sumindo do mapa. Tinha que ter concorrência de sindicatos. Mas isso é o problema, né? Gerou aqui no Brasil essa história de que o sindicato é quase que um cartório, ele recebe aquele dinheiro do imposto sindical e coisa e tal, e a maior parte dos sindicatos no Brasil se acostumou com isso. Virou um monte de... É só você ver o número de sindicatos que tem no Brasil. O Brasil tem 15 mil sindicatos, mais de 15 mil sindicatos. O segundo país do mundo que tem mais sindicatos é os Estados Unidos, com mil e poucos. Cara, como é que pode? Isso não faz sentido, esse tipo de coisa. Só existe esse tanto de sindicato no Brasil porque virou um negócio excelente. O pessoal não faz nada, não corre atrás de nada, não precisa agradar ninguém. É só ficar sentado na cadeira deles recebendo dinheiro. E agora, se alguém criticar ele, assédio antissindical, a vítima é você, não sei o que é lá, não acredite no Peter do Capso. Não pode sindicato, ele quer o seu bem e coisa e tal. Ele está roubando o seu dinheiro agora, mas ele quer o seu bem, é para o seu bem. Se você ficasse com esse dinheiro, você ia acabar gastando, comprando coisa na Shopee. O Lula já ajudou você a não comprar mais coisa na Shopee, aumentando o imposto. Você viu o pessoal falando? Ah, não, curou. O Lula curou o meu vício em comprar compras na Shopee, comprar coisinha baratinha na Shopee. Agora botou imposto, agora ficou caro. Eu não estou comprando mais muito. Obrigado, Lula, por acabar com o meu vício de gastar dinheiro em compra na Shopee. Então, o sindicato tem a mesma lógica. Ele quer tirar o seu dinheiro para você ficar sem dinheiro. E aí livrar você desses vícios horríveis de comprar comida, remédio, viajar com a família. Não, tem que acabar com esses vícios todos. O importante é que o sindicato quer o seu bem, viu? Cara, que absurdo isso daqui, bicho. Agora, isso aqui é um sintoma de um negócio. Um sintoma. Eu falei para vocês isso, que o sindicato não está preparado para isso. Hoje em dia, a sociedade toda se comunica muito mais, conversa muito mais entre si. Não é que todo mundo assiste o Ancapsul e teve a ideia de entregar carta de oposição. Não, é lógico que não. Um monte de gente independente levantou o absurdo que é esse negócio de carta de oposição. Que porcaria de sindicato. É só um cartório que criaram lá para um monte de burocracia que não tem lógica nenhuma e ter que dar dinheiro para esse pessoal. É um absurdo. Então, ou seja, todo mundo se tocou que tem que fazer esse tipo de coisa. Hoje em dia, as pessoas conversam entre si. Elas trocam informações. E esse daqui é o resultado. Então, o pessoal se sentindo atacado como se tivesse uma grande campanha contra eles. Não, a campanha que tem contra o sindicato é a seguinte. O povo percebeu que vocês não servem para nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.